oi galera aqui ó dia 10 de outubro vai rolar o show de ludmila você que é fã de ludmila isso mesmo 10 de outubro a partir das nove e meia aqui no the palace vou colocar aqui no meu blog o telefone se você não tem o seu ingresso ainda dá tempo de adquirir o telefone vou colocar aqui pra vocês o endereço do the palace para quem não sabe oi galera subscreva no meu canal rolando em orlando com cintia baúria aqui você vai saber tudo que rola em orlando subscreve dá o seu like dá o seu like subscreve aqui você sempre vai ter novidade do que acontece em orlando tudo de melhor pra você o meu canal tudo novinho pra você novidades eventos tudo de bom que acontece por aqui subscreve dá seu like rolando em orlando com cintia baúria pra você rolando em orlando é assim dicas e novidades pra você que mora em orlando ou está visitando orlando rolando em orlando pra você que se sente a bagulha rolando e orlando e aí 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 e aí